Olá pessoal, hoje eu quero mostrar nesse vídeo a minha colheita de berinjela e de pimento. Eu gosto muito tanto de berinjela como de pimento, mas é a primeira vez que eu planto berinjela este ano. Eu nunca plantei berinjela em vasilhames, gosto muito da berinjela, ela pode ser frita, pode ser assada, pode ser na lasanha, pode ser cozida. A berinjela é muito boa para a saúde, é uma hortaliça que é pouco calórica, para a gente que quer emagrecer, para a gente que tem um pouco de cuidado com o peso, a gente pode abusar da berinjela. Eu não tinha bem certeza de como que ia ser a berinjela no vasilhame. Este ano eu procurei utilizar vasilhames maiores, porque ano passado eu usei vasilhames menores e não tive um bom resultado. Eu gosto da berinjela porque eu não preciso me preocupar com a polinização. A própria flor da berinjela, se não me engano, já é macho e fêmea, eu não tenho que estar a polinizar. Agora o pimento, eu já estou nos finais da minha colheita, então não estão assim muito bonitos. Este ano eu tive uma grande fartura de colheita, assim, tanto de pimento, de tomate. As pimentas eu tenho que colher também, porque eu não fiz nenhuma colheita de pimenta ainda. Os meus pimentos, estes aí, eles estão um pouco pequenos, porque já estão nos finais. E eu preciso agora planear minha horta para o inverno, preciso tirar essa terra, colocar matéria orgânica, colocar estrume, para depois, como se diz, colocar alguma hortaliça, que eu não tenho bem certeza o que é que ainda vou colocar. Que eu ainda agora estou a limpar a horta, né, também. Esse pimento eu vou usar para janta, para fazer uma carne picada. Este ano, assim, eu não posso me queixar, porque eu tive, assim, uma boa colheita. A minha, só que essa, a minha maior dificuldade ainda é salsa e coentro, que eu não tenho bons resultados. Agora, com a berinjela, como vocês podem ver, ela está bem bonita. Pode ser que não tenha, assim, uma grande quantidade de colheita de berinjela. Mas, eu posso garantir que berinjela no vasilhame, você vai conseguir colher alguma coisa. O bom de fazer uma horta em casa é que a gente poupa dinheiro, a gente tem uma alimentação mais saudável, sem química, né. A gente sabe aquilo que a gente está a colocar na mesa. Bem, pessoal, o vídeo é curto e eu quero agradecer o carinho de todos.